Anderson Silva fez história na Cidade do México na última semana, venceu ninguém menos que Julio César Chaves Jr., o filho do lendário Julio César Chaves, na capital mexicana, numa luta de boxe de oito rounds. O brasileiro acabou vencendo por decisão dividida, que muita gente disse que dividida não teve nada, né, Minotauro? Foi uma vitória categórica do brasileiro. Você que esteve lá, conta pra gente um pouquinho dos bastidores, do que antecedeu a luta e durante a luta ali nos bastidores, o que você pode observar e o que você pode contar pra gente? Eu cheguei um pouco antes, teve um problema no peso do César Chaves Jr., ele mesmo pediu o Anderson, o Anderson pesa normalmente 84, pro Anderson dava 82 quilos, o Anderson deu os 82 quilos, como era tratado, ele deu 84 quilos, aquilo ali já foi, aí ele foi punido, teve a punição, não sei se foi pontuação, se foi parte da bolsa, enfim, teve a punição, mas o Anderson peso, a parte dele, deu até menos que ele dá no MLA, então debilitou o Anderson, com toda certeza, um cara de 46 anos, teve uma perda de peso dessa, até um grande, sentiu muito, mas ele se preparou muito. O Anderson, geralmente o cara mais velho, ele cansa rápido, né, então o Anderson poderia, o cara de 46 anos, eu vou dar um gás nos três primeiros rounds, quatro primeiros, e segurar os quatro últimos. O Anderson não, ele fez a estratégia totalmente contrária, confiou no gás dele, na saúde, e segurou os três primeiros rounds, assim, vendo, né, não foi estratégia dele, assim, vendo o que ele fez, ele jogou nos três primeiros rounds ali, e mais, né, e esperou o César vir com tudo, e depois ele quebrou o César psicologicamente, ele brincou, ele foi pra cima, acertou a hora que foi, e eu tava acompanhando a luta, né, todos os rounds das lutas que antecederam, eu corria lá em cima do estádio, que é grande, é o estádio aberto, corria via Duff, deu um round, ele falou pro Dória, deu outro round, eu fiquei acompanhando, e de volta dessa, um grande treinador lá, mexicano, falou, Rodrigo, não sei a estratégia dele, mas se ele segurar o ímpedo do garoto dos três primeiros rounds, né, ele quebra o César psicologicamente, né, e foi o que aconteceu, o Anderson fez exatamente o que, né, o cara tinha falado, era a estratégia dele mesmo, né, e linda vitória, viu, linda vitória, eu posso falar, eu posso falar, é que nem um skatista, e na piscina do Kelly Slater, ganhou uma etapa do Mundial de Super, é outro esporte, ele foi em outro esporte, é outro esporte. Agora, tem um negócio, que a gente estava até imaginando aqui, que é o seguinte, normalmente o pessoal do boxe está chamando a galera do MMA, está aceitando lutas com o pessoal do MMA, meio que escolhendo a dedo, né, pegando lutador A, lutador B, e no caso do Anderson, o Anderson pegou um ex-campeão mundial, não é dos tops da história do boxe, o pai dele é, o Julio César Chaves, sim, está para mim entre os 10 ou 15 maiores lutadores da história do boxe, meu grande ídolo do boxe é o Julio César Chaves, mas o filho dele chegou a ser campeão mundial, né? Em duas organizações, né? Em duas organizações, exatamente. Então, não era um brincalhão, não era um leigo, tipo um youtuber, não era isso, o cara era ex-campeão mundial e 11 anos mais novo, quer dizer, você coloca esse feito do Anderson, essa vitória do Anderson, como algo que entrou para a história dos esportes de combate, ou você acha que é um pouco de exagero falar isso? Não, não, totalmente, entrou para a história dos esportes de combate. Teve alguns lutadores, né, por exemplo, na época do kickboxing, né, estava em alta, né, na Holanda, o Raimundec foi lá na Tailândia e venceu os tailandeses, né, venceu os tailandeses na modalidade do Muay Thai tailandês. Isso está na história do esporte. Assim, quem é fã, hardcore mesmo, viu isso aí, o cara saiu de uma modalidade que era kickboxing, venceu um evento na Tailândia em outra modalidade, né, e assim, o P.R. Ubida fez isso também, né, ele fez, ganhou o campeonato de kickboxing, foi na Tailândia, ganhou de, né, no Muay Thai, e foi na Coreia e ganhou de Taekwondo, o campeonato mundial de Taekwondo. Então, esse foi um, se você for na academia, esse cara é lenda, lenda, lenda por várias gerações, né, e o Anderson fez isso, ele foi no México por uma luta só, mas ele foi no México e ganhou do campeão mundial. A gente sabe, né, não era um, né, como um canelo, né, mas o cara é campeão mundial de duas organizações reconhecidas, tem, se eu não me engano, mais de 44 vitórias no boxe profissional, não é isso? Se você olha isso, acho que é 44, 45 vitórias, acho que é isso. 45 vitórias, se eu não me engano, 45, 5 derrotas, 6 derrotas, mas olha o cartel, um cartel absurdo, né, te falar o cartel que é o cartel do Anderson bem no MMA, praticamente, né, então, então, é um lutador, um grande lutador, o clima super hostil quando a gente chegou, eles chegaram lá, né, lá no México, porque o pai dele é o grande ídolo, é que nem se eu não tá com, jogar no futebol contra o filho do Pelé aqui, né, no Brasil, então, o cara é o cara, mas o Anderson se virou muito bem, psicologicamente, fez a estratégia certa e voltou com as eventórias no Brasil, vai ficar sim para a história do esporte. no Brasil, que não é do esporte. Obrigado.